Música Olha, o que não corresponde à realidade, César? É esse teu cabelo Não dá para ver porque estás com... Isso agora serve bandeleto, estás a ver? Tu já usas bandeleto? Pequeno Rui Diz-me, 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 César O que acontece, eu já te respondi uma vez assim E vou-te responder duas vezes Eu gosto, eu gosto Quem não tem cabelo normalmente Tu não gostavas de ter um cabelo farto Tu gostavas de dizer, é pá, tenho aqui um grande cabelo Não sei, eu não tratava com o Raminhos O Raminhos queixa se achasse cabelo O Raminhos tem muito cabelo Tem uma trunfa, não é? Mas é aqui que eu engano Que é, eu não tenho muito cabelo como o Raminhos Infelizmente Nem tenho pouco como tu Tchau 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 Tchau